Olá turminha! E aí como vocês estão? Estão preparados para mais uma aula com a Tia Val? Sim! Então vamos começar a nossa aula, mas antes iremos falar com o Papai do Céu, então fecha teus olhos e junta tuas mãozinhas. Papai do Céu, eu te agradeço por mais um dia Papai do Céu e peço que o Senhor abençoe a minha família, a minha escola, abençoe também os meus coleguinhas e os meus professores e também todas as crianças do mundo, Papai do Céu. Protege todo mundo e guarda. Em nome do Senhor Jesus, amém! Obrigada a Deus! Você é meu amigão, então palmas para Jesus, crianças! Palmas para Jesus, Léo! E agora você em sua casa irá providenciar os seus materiais. Quais os seus materiais de hoje, Tia Val? Pega aí o teu livro, a tua atividade de folha e o teu estojo. Dá uma pausa e ela vai retornar, tu aperta o play aqui e a Val vai estar te aguardando. Então corre lá, pega lá teus materiais. E aí, já peguei esses materiais? Sim! A nossa primeira atividade será no livro, na página 337. Será de identidade e autonomia. O Léo, a dois fizeram uma brincadeira bem legal lá no ciclo do seu Lobato. Que brincadeira foi essa, Tia Val? Lembra que a minha irmã falou de uma brincadeira de vendar os olhos e ficar tentando ver se conseguia encontrar o amigo? Então o Léo, a língua, a dois fizeram essa brincadeira lá no ciclo. Foi tão legal. Ele se divertiu a beça. Que estava chovendo, ele estava um pouquinho triste. Mas quando o sol apareceu, eles correram para brincar e a diversão foi garantida. E o que é que você vai fazer com essa atividade? Você vai lá no final, na página de picote, irá tirar os adesivos e irá colar. Capricha! Deixe a sua atividade bem linda. Ao finalizar, não esqueça de tirar foto e mandar para Tia Val lá no grupo. Depois que você realizar a atividade da página 37, você irá agora colocar na página 38, 3 e 8. Coloca aí. Na página 38, iremos trabalhar a cena de matemática. Iremos falar um pouquinho sobre o sol e sobre a chuva. Você sabe, Tia Val, qual é a cor da chuva? Como é que o céu fica quando está chovendo? E qual é a cor do sol? Você sabe, Tia Val, quando o sol é amarelo, é muito fácil. E como é que está o dia hoje? Hoje é quarta-feira. Como é que ele está? Está chovendo? Está fazendo sol? Tia Val, está chovendo muito. E como é que está o sol? Ah, Tia Val, o sol está brilhando. O meu dia está bem quente, porque o sol resolveu aparecer. Então, você irá marcar. Se estiver chovendo, você vai marcar a nuvem que está chovendo. Se estiver fazendo o sol, você vai marcar o solzinho. Você pode também desenhar. Não esquece. E ao finalizar, tira a foto e manda para Tia Val. Depois que você rezar aqui na página 38, iremos para a página 39, ou 13 e 9. Coloca aí. E na página 39, o que iremos fazer? Ah, vocês irão amar, porque iremos desenhar. Desenhar o que, Tia Val? Ah, iremos desenhar o que você gostaria de aprender no sítio, juntamente com o Dodó, com o Léo e com a Aline. Isso mesmo. Lembra que eles tiveram uma brincadeira bem legal? Sim. Ah, ficaram se divertindo lá no sítio. Lá também no sítio. Tinha muitos animais e também estava chovendo. Eles ficaram felizes ou tristes quando estava chovendo? Ah, Tia Val, eles ficaram tristes, porque eles não podiam sair para brincar. Mas, de repente, o que foi que apareceu no céu? O sol. Isso mesmo. Então, você irá desenhar. Irá fazer um desenho bem lindo. Desenha o sol, desenha a chuva, as nuvens, desenha o Dodó, desenha a Linho e o Léo. Ah, fique à vontade. E, ao finalizar o seu desenho, não esquece de fazer um belo colorinho. Depois que você realizar a sua atividade no livro, você irá pegar a sua atividade em folha, porque iremos falar um pouquinho do nosso projeto, o projeto livro. Então, pega a sua atividade em folha. E na nossa atividade em folha, do nosso projeto, o projeto livro, o que é que você tem que fazer? Você irá, ó, pintar os personagens do ciclo do Pica-Pau Amarelo. Tem aí a Marizinho, o Pedrinho, a Emília e o Visconde. Então, ó, faz um belo colorinho da sua atividade. Ao finalizar, tira a foto e manda para a Tia Val. E por hoje é só, meus amores. Fiquem todos com Deus. Se cuidem, tá bom? E até amanhã, porque amanhã tem mais. Então, um beijo. Tchau, tchau, crianças. Tchau, tchau.